Olá, vamos mais uma vez ao vivo ao Itamaraty, onde começa agora a sessão solene de encerramento da 11ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Cplp, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Vamos acompanhar ao vivo. ...de São Tomé e Príncipe, primeiro-ministro da República da Guiné-Bissau, senhor Antônio Costa, primeiro-ministro da República Portuguesa, do senhor Manuel Domingos Vicente, vice-presidente da República de Angola, também do senhor Odemiro Júlio Marques, ministro dos Estrangeiros e Cooperação da República de Moçambique, Maria do Carmo Trovoada, secretária executiva da Cplp, do senhor embaixador Murad Murarji. Obrigado. 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 Você acompanha ao vivo, direto do Itamaraty, a cerimônia de encerramento da Cplp, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Vamos acompanhar ao vivo. ...e seus representantes assinam nesse instante a declaração de Brasília. Obrigado. Enquanto assinamos a declaração de Brasília, eu quero novamente registrar a satisfação que temos por receber a todos novamente nesta sala, onde, por meio da declaração, estamos reafirmando o nosso compromisso com uma Cplp moderna e capaz de responder às prioridades dos nossos povos. Então, é com grande satisfação que agora nós assinamos esta declaração. Obrigado. 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 Amei. Obrigado. Obrigado. trackedroniz E esta cerimônia que você acompanha ao vivo aqui pela NBR é a cerimônia de encerramento deste encontro. O acordo ortográfico da língua portuguesa também foi debatido nesse encontro que reuniu nove chefes de Estado e de governo desse grupo da comunidade de países de língua portuguesa. Olha, a Cplp, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, foi criada. Bom, vamos acompanhar ao vivo agora o discurso do presidente. O ministro José Serra para fazer uma intervenção referentemente às principais decisões tomadas por esta conferência. É a palavra o ministro José Serra. Bom dia a todos e a todas. Senhor presidente Michel Temer, senhores presidentes, primeiros ministros, senhores ministros, senhora secretária executiva da Cplp e a todos e a todas. Foi com grande alegria que acolhemos aqui em Brasília as delegações dos países membros da comunidade dos países da língua portuguesa. Alegria de verdade. Passados 20 anos da sua criação, a Cplp constitui hoje não apenas um instrumento de valorização da nossa história, da nossa cultura e da nossa língua comum. Ela vai além e nos projeta para o futuro, lembrando-nos da responsabilidade de trabalharmos em conjunto para defendermos nossos valores, nossos interesses, no mundo ainda, infelizmente, profundamente marcado por diferenças e conflitos, como bem expôs ontem o nosso futuro secretário-geral da ONU, António Guterres. Somos nove países membros de todos os continentes da Terra, com uma população conjunta de 267 milhões de pessoas. O professor Guterres, secretário-geral da ONU e signatário da ata de fundação da Cplp nos anos 90, ressaltou ontem neste auditório, com muita propriedade, o caráter multicultural dos nossos países e a sua vocação para construir pontos entre as diversas regiões do globo. Nossa diversidade histórica, étnica, geográfica, assentada na identidade fundamental da língua, habilita-nos a aproximar extremos, a relativizar diferenças. Os países da Cplp compartilham valores comuns que permitem essa atuação conjunta e uma coordenação fluida nos principais fóruns internacionais, como, aliás, já vem acontecendo e poderá acontecer com mais intensidade. Somos fortes defensores da paz, do Estado de direito, dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável, que constitui as orientações básicas de nossa política em relação ao resto do mundo. Os países da Cplp permitem o estabelecimento de valor, compartilham mais do que permitem, valores comuns que facilitam uma atuação conjunta, uma coordenação fluida. E, ontem, ao longo da sessão de trabalho desta 21ª conferência, Vossas Excelências reiteraram o compromisso com esses princípios que eu anotei. Cada vez mais importantes eles são, me refiro, paz, Estado de direito, direitos humanos, desenvolvimento sustentável, e cada vez, que são cada vez mais importantes, relevantes num contexto de incerteza e crises globais. A diplomacia e a solução pacífica de controvérsia perdem espaço num mundo marcado por conflitos civis e entre países. Direitos humanos conquistados arduamente ao longo dos anos, hoje estão ameaçados pela xenofobia, pelo populismo, por nacionalismos exacerbados e pela incompreensão. Na esfera econômica e comercial, ressurge, nos dias atuais, a retórica protecionista. É como se a irônica previsão de George Bernard Shaw tivesse se tornado realidade. Não acredito que se tornou, mas é como se tivesse. Entre aspas, o que a história nos ensina é que ela não nos ensina nada. Parece que esquecemos as duras experiências que a humanidade viveu no século passado. Creio que nossa comunidade transmite hoje uma mensagem que vai na contramão dessas forças desagregadoras. Reuniões como esta fazem nos recordar o sentido de urgência diante dos grandes problemas enfrentados pela comunidade internacional. Questões como direitos, ou melhor, crescimento econômico, direitos humanos, pobreza, educação, saúde, nos unem, nos uniram nessa conferência e orientam a nossa agenda de trabalho. Quero dizer também que saímos desta conferência mais fortes, mais amplos do que já entramos, pelo ingresso de novos observadores, conforme foi apontado no dia de ontem com a presença deles. Países amigos que se acrescentam como observadores à nossa entidade. O histórico compromisso do Brasil com a causa do desenvolvimento está presente no tema que foi o escolhido para guiar nossa presidência ao longo do próximo bienio, a CPLP e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Resultado importante dos nossos trabalhos nessa conferência foi a adoção das diretrizes para uma nova visão estratégica da CPLP. Todos queremos uma organização que seja institucionalmente sólida e que conte com objetivos e prioridades bem definidas. Destaco aqui a renovação da vocação global da CPLP pela admissão de quatro novos países, como disse, lembrando Hungria, República Tcheca, a Eslovaca e o Uruguai, que se juntam já a Geórgia, Japão, Maurício, Namíbia, Senegal e Turquia. A CPLP já conta, portanto, com dez países associados. O interesse manifestado pelos novos observadores orgulha-nos e certamente contribuirá para a ampliação das oportunidades de cooperação e de diálogo da CPLP com outras regiões do planeta. O Conselho de Ministros, realizado ontem, reiterou a centralidade da língua portuguesa para todos nós, destacando a importância do trabalho que vem sendo realizado, apesar das carências orçamentárias, pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa, cuja dirigente teve seu mandato renovado. O IILP é a mais antiga das nossas organizações comuns, iniciativa lançada em São Luís do Maranhão, em reunião organizada ainda pelo presidente José Sardey. A professora Marisa Guião de Mesquita, moçambricana que estudou aqui no Brasil, é a reeleita para o cargo da diretora executiva, com a missão de continuar sua árdua tarefa. A conferência elegeu a doutora Maria do Carmo Trovoada Pires de Carvalho Silveira, de São Tomé e Príncipe, como a nova secretária executiva da comunidade. A secretária executiva trará para a direção da CPLP sua experiência à frente do Banco Central de Tomé e Príncipe. Terá o desafio de aproximar ainda mais a nossa comunidade e dos nossos povos, prosseguindo o valioso trabalho do embaixador Murado e Muragem, que tenho certeza, como eu mesmo apelei, continuará próximo da CPLP. Entre as suas diversas iniciativas ao longo de quatro anos, o ex-secretário fez um esforço louvável de criar entre nossos países um ambiente de negócios que facilitasse o comércio e os investimentos recíprocos. E nós temos de continuar nesse caminho. A doutora Maria do Carmo, esse é o desafio, para o qual contará com o apoio decidido do Brasil. Finalmente, a declaração de Brasília, que acaba de ser assinada pelos chefes de Estado e de governo dos Estados-membros da CPLP, reconhece os importantes avanços registrados durante a presidência do Timor-Leste, país que muito contribuiu nos dois últimos anos para enriquecer nossos trabalhos e estimular a reflexão sobre meios para tornar nossa organização mais eficiente. Lembro que, há duas décadas, quando realizávamos nossa primeira reunião, o Timor-Leste ainda lutava por sua autodeterminação, objetivo que sempre foi respaldado para a CPLP. E é com esse espírito de otimismo que exerceremos a presidência brasileira da CPLP. Com a inestimável contribuição de todos, estou confiante de que tornaremos nossa comunidade um ator cada vez mais importante no fortalecimento dos laços de diálogo e de cooperação entre os nossos países. A tarefa do Brasil é múltipla. Queremos reforçar as atividades da CPLP, tanto no campo cultural como na sua vertente econômica e empresarial. Devemos aliar o passado que compartilhamos, nossa herança comum, aos interesses concretos que nos movem, em benefício do desenvolvimento de nossos países. Nosso plano de trabalho circulado ontem reflete este compromisso. E há um compromisso muito especial por parte do nosso país, profundo, que nasce de uma convicção profunda do presidente Temer, que é a intensificação da cooperação técnica que estamos fazendo, que multiplicaremos, que já é grande, mas que será multiplicada nos próximos anos. Os países, diferentes países que se beneficiam dessa cooperação, sabem o peso, a relevância que ela tem no sentido do futuro, mexendo com áreas como, por exemplo, educação, saúde, assistência técnica para a produção e várias outras atividades. Nós vamos multiplicar o trabalho brasileiro nessas áreas no futuro próximo. Enfim, como disse o escritor moçambicano Miyakoto, o mar foi ontem o que o idioma pode ser hoje. Muito apropriada essa reflexão. O mar foi ontem o que o idioma pode ser hoje. E é essa lição de aproximação e trabalho conjunto entre nossos países que deve inspirar a CPLP. Muito obrigado. Agradecemos muitíssimo ao ministro José Serra a apresentação, que puderam os senhores e as senhoras perceberem, da dimensão exata dos resultados de nossa cúpula. E agora eu vou pedir ao senhor condutor do cerimonial, apresentador, que leia a declaração de apreço ao secretário executivo da CPLP, que ora deixa as suas funções, embaixador Murad Murarji. Projeto de declaração de apreço ao secretário executivo da CPLP, embaixador Murad Murarji. Os chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, reunidos na sua 11ª conferência em Brasília, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro de 2016, reconhecendo o papel de liderança que o embaixador Murad Murarji desempenhou à frente do secretariado executivo no período de julho de 2012 a outubro de 2016, nomeadamente no empenho com que idealizou e conduziu o processo de discussão e elaboração da nova visão estratégica da CPLP 2016-2026, tendo em conta o seu papel ativo na promoção da aproximação entre a CPLP e seus cidadãos e o seu empenho pessoal na divulgação dos objetivos, princípios e valores da comunidade. Expressa voto de louvor ao embaixador Murad Murarji, dedicação elevada, competência e determinação com que serviu a CPLP durante o seu mandato. Feita em Brasília, a 1º de novembro de 2016. Muito bem, eu submeto essa declaração de apreço ao embaixador Murad e proponho que ela seja aprovada por aclamação. Considero aprovada a declaração de apreço ao embaixador Murad Murarji e convido-o a tomar a palavra. Senhor presidente da República Federativa do Brasil, Excelência. Senhor presidente da República de Cabo Verde, Excelência. Senhor presidente da República de Gran Bissau, ausente, mas representado por seu primeiro-ministro. Senhor presidente da República de Guiné-Equatorial, Excelência. Senhor presidente da República de Portugal, Excelência. Senhor presidente da República de São Tomé e Príncipe, Excelência. Senhor presidente da República de Timor-Leste, presidente sessante da CPLP, Excelência. Sr. Vice-Presidente da República de Angola, Excelência Sr. Primeiro-Ministro de Portugal Sr. Representante do Sr. Presidente da República de Moçambique Excelentíssimos Srs. Ministros de Gostrangeiros e das Relações Exteriores dos Estados-Membros Excelentíssimos Srs. Embaixadores e Representantes dos Estados-Membros Meus colegas do Secretariado E os convidados, minhas senhoras e meus senhores Há quatro anos parti desta maravilhosa cidade de Brasília Para um novo destino, um novo desafio na minha vida O ponto de partida para este desafio foi precisamente aqui em Brasília Esta cidade única, capital deste grande país Onde vivi e servi com muita dedicação o meu país, Moçambique E onde deixei muitos amigos Quis o destino de novo Que Brasília fosse o meu ponto de chegada Quis também o destino Que eu terminasse o meu mandato No dia 1º de novembro Dia de todos os santos Dia do homem Eu o consagrei como dia do homem Quando parti para assumir estas funções Vi-me perante uma missão cujos contornos Eram desconhecidos para mim Mas que me entusiasmaram logo desde o início Porque me envolvi e procurei corresponder E honrar com todo o meu empenho e esforço A confiança renovada que em mim sempre depositaram Apesar da crise financeira internacional Com reflexos nos nossos países Encontrei uma organização cuja razão de ser Se afigurava mais válida do que nunca E por duas razões Primeiro porque constitui uma plataforma multilateral de cooperação Capaz de gerar respostas conjuntas E segundo Porque a sua configuração geográfica Constitui em si mesma Um corolário do mundo global No qual a Cplp se afirma Enquanto uma identidade transregional Projetando como um todo Os valores universais e humanistas que comungamos A língua em que comunicamos e pensamos O património histórico que partilhamos E a diversidade cultural que nos diferencia Excelências Celebrando o vigésimo aniversário A Cplp evidenciava A necessidade urgente De novos impulsos Com vista a melhorar a qualidade estratégica Da sua atuação Foi um desafio Poder desempenhar um papel ativo Na adaptação da nossa organização À nova configuração nacional e internacional Ao longo do meu mandato Procurei com convicção Congregar iniciativas Para identificar e consensualizar As prioridades Desenvolvendo esforços Para recentrar as nossas preocupações Numa agenda que valorize Os objetivos comuns Incentiva o diálogo E a interação entre os povos Tudo isto com sustentabilidade Excelências A Cplp nasceu Pela perseverança e convicção Dos seus líderes Dos países da língua portuguesa Em particular também Dos líderes dos movimentos De libertação nacional Das antigas colônias portuguesas E pela confluência Da vontade dos nossos povos Dos seus valores culturais E desse passado histórico Uma comunidade Erigida por muitos E sonhadas por muito mais Vivemos o mesmo sonho Que procuramos Ao longo destes 20 anos Transformar uma realidade útil Para os nossos povos Consolidada em ações concretas Cada vez mais relevantes Para o desenvolvimento económico E social dos nossos povos No esforço conjunto Conseguimos conjugar A necessidade De consolidar as conquistas Multilaterais alcançadas Estou com a garganta seca Se alguém me ajuda em água Por favor, alguém Eu vou com um copo d'água Por favor Desculpem lá Mas se como a garganta No esforço conjunto Conseguimos conjugar A necessidade De consolidar as conquistas Multilaterais Já alcançadas E a emergência De transformar a Cplp Numa organização Mais dinâmica Capaz de superar Os desafios globais Que enfrentamos E participar Na configuração De um mundo Multipolar Mais justo A Cplp É hoje Uma organização Que se evidencia Cada vez mais Para além das fronteiras Do espaço Dos seus Estados-membros Um instrumento Ao serviço De nossos países Uma plataforma De cooperação E concertação De vontades Que nos unem E nos tornam Mais fortes Aprofundamos A nossa atuação Nos três pilares E alargamos O âmbito Da nossa atuação A novas dimensões De cariz Mais econômico E empresarial Empenhamos-nos Na busca De maior aproximação Aos cidadãos E procuramos Estimular a reflexão Sobre questões Relativas A mobilidade No espaço Da Cplp Temos de libertar Os nossos estudantes Temos de libertar Os nossos estudantes Pesquisadores Investigadores A desenvolver As suas capacidades No nosso espaço Comunitário Comunitário São eles Os motores De desenvolvimento Temos de libertar Os nossos empresários A explorar Em conjunto O nosso grande potencial De recursos econômicos São eles Os grandes criadores Do emprego Temos de libertar Os nossos jornalistas E todos os fazedores De opinião A terem acesso Em logo A informação Atempada e real Temos de libertar Os nossos desportistas Os nossos artistas A difundirem As suas formas De expressão Senhores Presidentes Crescemos Com a admissão De mais um membro De um membro De pleno direito E assistimos A um aumento Considerável De observadores Associados e consultivos Os resultados Encourjadores Foram encourjadores E reiteram A nossa convicção E confiança No futuro Da organização Temos de refletir Como esses Novos membros Associados Devem ter A sua participação Ativa Na nossa organização Não obstante O importante Trajeto de aprendizagem Já concretizado Em diversos domínios Importa sublinhar Que a Cplp Ainda é uma organização Jovem E em permanente Construção Necessitando De reforçar A sua capacidade De resposta Às exigências Presentes E futuras Dos seus membros É com a firme Determinação E adaptar a Cplp As nossas necessidades E a realidade Internacional Que defendi A relevância Da adoção De uma nova visão Estratégica Para a Cplp A definição De uma agenda Comum E um rumo Partilhado Capaz da resposta Aos anseios legítimos Dos nossos cidadãos Nesta nova realidade Virada para o futuro Ainda destaquei Sempre a relevância Da aposta Nas pessoas Na sua educação E formação As quais configuram O fator essencial De desenvolvimento De qualquer sociedade Constituindo por isso Uma necessidade estratégica Prioritária Para a Cplp Foi com a mesma convicção Que identificamos As fragilidades Institutionais E nos envolvemos Num processo De reestruturação Com o objetivo De dotar O Secretariado Executivo De uma estrutura De instrumentos Que correspondam Às necessidades De uma organização Que cresceu Visivelmente E que necessita De uma maior capacidade De intervenção conjunta E de acomodar Todos os que pretendem Construir esta comunidade Foi um percurso Pleno de intensa atividade Em que nos confrontamos Com inúmeros desafios Que só foram ultrapassados Com o esforço coletivo E o espírito de equipa Que presidiram As nossas ações Senhor Esteve de Estágio Do Governo Excelências Nesta hora Em que me despeço Quero exprimir A Vossa Excelência Os meus profundos E sinceros agradecimentos Ao Sr. Presidente Michel Temer Que sempre me apoiou Em Brasília Revelando-me Todo o apoio À Cplp Ao Sr. Presidente Taur Matan Ruak Com quem colaborei Muito de perto Aprendi a conhecer O povo timorense E a sua tenacidade Com o sucesso Da presidência Para o tempo Da nossa comunidade Ao Sr. Presidente José Eduardo Sánchez Ausente E ao Sr. Vice-Presidente Manuel Vicente Com quem abordei Em profundidade As questões Prementes Da Cplp As nossas preocupações Ao Sr. Presidente Jorge Carlos Confonseca Que me transmitiu O seu pensamento Valioso Para a nova visão Estratégica Ao Presidente José Mário Vaz Ausente Com quem partilhei As minhas preocupações Sobre a crise Da Guiné-Bissau Ao Presidente Obiang Que me convenceu Da candidatura Do seu país Em fazer parte Desta comunidade Ao Presidente São Tomé E Príncipe E seu antecessor Que sempre me fizeram Sentir em casa No seu país Ao Presidente Marcelo Romelo de Sousa Meu professor Que me ensinou Os primeiros passos De direito Meu amigo Cujo empenho Com a Cplp Tem sido Constantemente Demonstrado Para finalizar Aos presidentes Do meu país Armando Cheves de governo Aqui presentes Também Minha estima E consideração A todos O meu muito obrigado Aproveito também Nesta ocasião Saudar a eleição Do Sr. Secretário Geral das Nações Unidas Nosso cidadão Que foi um grande representante E teve uma vitória retumbante E que é De facto A nossa vitória Político-diplomática Quero ainda Fazer menção Aos meus colaboradores Com os quais Partilhei a exigência Desta caminhada A eles O meu reconhecimento Pelo trabalho Prestado E votos De felicidades Pessoais E profissionais Peço Que continuem A enfrentar O futuro Com atitude Positiva Determinação Otimismo E com a nossa Camisola Que sempre Vos estimulei A vestir A camisola Cplp Excelências Procurei Fazer o meu caminho Ciente De que a concretização Dos nossos objetivos Depende Da nossa capacidade De fazermos A escolha certa Num momento histórico Adequado Tendo sempre presente Que o sucesso Da nossa missão Reposa Sobretudo Na vontade E no esforço coletivo Para garantir A paz E a estabilidade Política e social Dos nossos países Acompanhar de perto Essas mudanças É a tarefa Que vou passar A minha sucessora A quem felicito Pela sua eleição Como secretária Executiva Da Cplp Reitero-lhe Senhora secretária Executiva E a toda A sua equipe Desejo De melhor sucesso Nos e das suas funções Fazendo votos De que as suas Qualidades De rigor E determinação Já conhecidas Contribuam Decisivamente Para impulsionar As atividades Da nossa organização Da minha parte Iniciei uma nova etapa Na minha vida Continuarei a acreditar Neste projeto político E a convergir Os meus esforços Para a consolidação Da nossa comunidade Consciente De que com o passar Do tempo As pessoas Sucedem-se Mas o ideal Permanece Constituindo A nossa referência Ao longo das décadas Excelências Acredito Termos juntado A todos aqueles Que ajudaram A edificação Da Cplp Citando O arquiteto Desta magnífica cidade Oscar Niemeyer A vida A vida É um sopro E este É o momento Que todos Devemos aproveitar Para projetar A Cplp Para novos patamares A Cplp Tem tudo Para vencer E muito obrigado A Cplp Aplausos 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 Nós todos Agradecemos Ao embaixador Murad Murarji Eu creio Que exprimo A opinião De todos Os Estados Membros Ao reconhecer Sua dedicação A Cplp Como ficou Evidenciado Na sua Manifestação Graças A seu empenho Nossa Comunidade É hoje Mais forte Vossa excelência Leva Portanto Embaixador Murad De Brasília A gratidão De todos Nós Eu quero Passar A intervenção Da nova Secretária Executiva No dia de ontem Elegeu-se Para As funções De secretária Executiva Da Cplp A doutora Maria do Carmo Trovoado Pires De Carvalho Silveira A quem eu convido Para tomar a palavra Sua excelência Senhor presidente da república Federativa do Brasil Presidente em exercício Da Cplp Sua excelência O presidente Da república Democrática De Timor-Leste Sua excelência O presidente Da república Da Guiné Equatorial Sua excelência O presidente Da república De Cabo Verde Sua excelência O presidente Da república De Portugal Sua excelência O presidente Da república Democrática De São Tomé e Príncipe Sua excelência O vice-presidente Da república De Angola Sua excelência Primeiro-ministro E chefe De governo De Portugal Sua excelência Primeiro-ministro E chefe De governo Da Guiné Bissau Sua excelência O ministro Dos negócios Estrangeiros E cooperação Da república De Moçambique Em representação Sua excelência O presidente Da república De Moçambique Sua excelência O secretário De Estado Da Cplp Sessante Excelências Minhas senhoras E meus senhores Permitam-me Em primeiro lugar Saudar Vossas excelências E exprimir A minha Profunda gratidão Pela confiança Pela confiança Que acabam De depositar Na minha pessoa Para exercer O tão prestigioso Cargo De secretária Executiva Da comunidade Dos países De língua portuguesa Nos próximos Dois anos Quero expressar Igualmente As autoridades São Tomenses O meu Mais veemente Apreço E consideração Pela honra Que me é concedida Para Em representação Deste maravilhoso País Servir esta Comunidade Cujos membros Espalham-se Pelos quatro Cantos Do mundo Permita-me Ainda Saudar O senhor Secretário Executivo Sessante Senhor Embaixador Morado Moragi E expressar-lhe O meu Profundo Reconhecimento Pela forma Tão sábia Como dirigiu O destino Da Cplp Nos últimos Anos Neste Momento Quero Em particular Saudar Também A contribuição Dos diferentes Secretários Executivos Que desde A fundação Da Cplp Deram O seu melhor Na construção Desta Organização Excelências Tenho A plena Consciência Da responsabilidade De que sou Incumbida E da Complexidade Das questões Que juntos Teremos De enfrentar E resolver Quero Porém Asegurar A vossas Excelências Que colocarei Sem reservas Ao serviço Desta Organização Todo O meu Saber Empenho Dedicação Experiência Para que ela Seja De facto A fiel Intérprete Das mais Profundas E legítimas Aspirações Das populações Dos Estados Membros Passaram-se 20 anos Desde A fundação Da Cplp A organização Passou Por muitas Turbulências E sobreviveu As crises Da adolescência E é Inquestionável Que atingiu A maioridade Num contexto Mundial Bastante Complexo Em que as crises Se sucedem E se sobrepõem Umas às outras Da sua fundação A esta parte O mundo Mudou tanto Que para superar Os atuais desafios Que brigam Com a sua afirmação É preciso dotar A Cplp De novos instrumentos De política E de gestão Mas é igualmente Necessário Abrir a Cplp A sociedade De cada um Dos nossos países Isto é A Cplp Não pode ser Uma superestrutura Desligada Dos reais problemas Que afetam A nossa juventude As nossas mulheres Os nossos estudantes Os nossos empresários Entre outros Assim A aprovação Nesta semeira De uma nova visão Estratégica Constitui Um primeiro Importante passo Na boa direção E traduz A justa Compreensão Dos Estados Membros De quão Imprescindível É adaptar A organização Às novas exigências Quer da conjuntura Político-econômica Mundial Quer de cada um Dos países Para tirar Melhor partido Do potencial Que representa O facto De estarmos Juntos Ao longo Deste breve Mandato De dois anos Serei fiel À visão Hoje Adotada Na minha atuação Buscarei sempre Os consensos Possíveis Para aplicar De forma Sempre dinâmica E imaginativa A visão Adotada Para responder De forma Mais célebre E adequada Às exigências De uma realidade Que muda À velocidades Jamais vistas No passado Concentrar-me-ei No reforço Da concertação Político-diplomática Da cooperação Estratégica Na promoção E difusão Da língua portuguesa Tal como definido Na nova Visão Estratégica De igual De igual modo Não Pouparei esforços No sentido De apoiar E dinamizar Os programas E as iniciativas Visando Promover A cooperação E as trocas No domínio Econômico Empresarial Criando Criando Sinergias E tirando O melhor partido Das potencialidades De uma comunidade Rica em recursos Naturais Humanos E estratégicos Diversa Nas oportunidades Que pode oferecer E com cerca De 300 milhões De habitantes Distribuídos Por quatro Continentes Em suma Colaborarei Com todos os órgãos Instituídos E tudo farei No sentido De aprofundar O conhecimento Mútuo Entre os Estados Membros De modo A reforçar O papel Da CBP No seio De cada um Dos nossos países E no sistema Internacional Tal como Toda a obra Humana A CBP É sem dúvidas Uma permanente Construção Importa Que cada geração De homens E mulheres Dê um Contributo De que possa Orguliar A geração Futura Para isso Estou pronta E decidida Prometo Uma postura De muito Trabalho De concertação E de auscultação Permanentes Acredito Que as atuais Dificuldades Serão Ultrapassadas Se formos Capazes De dar Uma resposta Genuína E verdadeiramente Coletiva Aos desafios Que temos Que temos Que temos A nossa Frente Apelo Por esta razão Aos Estados Membros Para uma Colaboração E apoio Permanentes Na certeza De que juntos Seremos Mais fortes E mais Eficazes Excelências Penhoradíssima Reitero Os meus Agradecimentos Pela tão Elevada Confiança Depositada Em mim Um bem Haja A Cplp E muito Obrigada Aplausos Muito obrigado Doutora Maria do Carmo Trovato Silveira Por sua Intervenção Esteja certa Certíssima Do apoio De todos nós Durante o seu Mandato Eu quero Agora registrar Que o próximo item Na nossa agenda É a entrega Do prêmio José Aparecido De Oliveira Que foi instituído Por decisão Da sétima Cúpula Da Cplp Em 2008 O seu objetivo Naturalmente É homenagear Personalidades Ou instituições Que se tenham Destacado Na promoção Dos valores Princípios E objetivos Da Cplp E na projeção Do idioma Que nos une Eu quero Eu quero Anunciar Com licença De todos Que o prêmio Foi atribuído Aos seguintes Agraciados Doutor Jorge Sampaio Ex-presidente Da República Portuguesa Professor Doutor Carlos Lopes De Guiné-Bissau Ex-secretário Executivo Da Comissão Econômica Das Nações Unidas Para a África E o embaixador Lauro Barbosa Da Silva Moreira Diplomata De carreira E primeiro Representante Permanente Do Brasil Junto A Cplp Os três Laureados Sabem todos Distinguiram-se Pela extensa Contribuição Para a difusão Dos valores Da Cplp E a visibilidade Da comunidade Dos países De língua Portuguesa Os prêmios Serão Entregues Oportunamente As suas Excelências Eu quero Também Anunciar Que na noite De ontem No dia de ontem Gentilmente O Presidente Da República De Cabo Verde Ofereceu-se Para sediar A 12ª Conferência Em 2018 Portanto Em 2018 Estaremos Se Deus quiser Todos Lá em Cabo Verde Para dar Seguimento Aos preciosos Trabalhos Da comunidade Dos países De língua Portuguesa Eu quero agora Para encerrar Dizer brevíssimas palavras E começo Cumprimentando Desde já Os eminentíssimos Chefes de Delegação O Presidente Marcelo Rebelo De Souza De Portugal O Presidente Evaristo Do Espírito Carvalho De São Tomé E Príncipe O Primeiro-ministro Baciro Já Da Guiné-Bissau O Primeiro-ministro Antônio Costa De Portugal O Vice-Presidente Manoel Domingos Santos De Angola O Ministro dos Negócios Estrangeiros E de Cooperação O Demiro Júlio Marques Balói De Moçambique A senhora Secretária Executiva Da CPLP Maria Do Carmo Trovoada O Embaixador Murad Murarji Os senhores Representantes Todos Dos Estados Observadores Da CPLP O Ministro Estado Nas Relações Exteriores José Serra O Ministro Da Cultura Marcelo Calero A senhora Deputada Federal Rosângela Gomes Os Senhoras E senhores Representantes Do Corpo Diplomático Mais uma vez Eu quero agradecer Nós Em nome do Brasil Queremos agradecer A presença De todas As delegações Nesta Cúpula Que marca Os 20 Anos De nossa Comunidade Especialmente A extrema honraria Que conferiram A presidência Do Brasil De presidir A CPLP Nestes Próximos Dois Anos Como Nós tivemos Ótimos E produtivos Encontros No dia de ontem Eu peço Que levem De Brasília O compromisso De todos Os brasileiros E de todas As autoridades Naturalmente Com a CPLP Vamos portanto Trabalhar Agora pela Implementação Das decisões Que tomamos Não vamos Ficar apenas Na palavra Mas vamos Vamos para a Ação Vamos para a Execução E por falar Em execução É claro Que uma das Primeiras tarefas Vai caber A senhora Secretária Executiva Mas com o nosso Permanente Acompanhamento E certa Seguramente Com o acompanhamento De todos Os integrantes Da CPLP Portanto Honradíssimos Com a presença De todos Os senhores Presidentes Primeiros Ministros Ministros As delegações Que para cá Vieram neste Dia e meio De trabalho Peço Que levem Um abraço Caloroso De toda A comunidade Brasileira Para os seus Países E que venhamos A manter Contato Permanente Ao longo Desses próximos Dois anos É com estas Palavras Que eu Declaro Encerrada A 11ª Conferência De Chefes De Estado E de Governo Da comunidade Dos países De língua Portuguesa Aplausos 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 Você acompanhou Ao vivo Direto Do Palácio Do Itamaraty A cerimônia De encerramento Da 11ª Conferência De Chefes De Estado E Governo Da Cplp Na cerimônia Foi assinada A declaração De Brasília Que reafirmou O compromisso Com uma Cplp Moderna Para atender Os anseios De cada país Do grupo Nessa cerimônia O ministro Das Relações Exteriores José Serra Reafirmou Que nesses 20 anos De criação Da Cplp O grupo Sempre buscou Valorizar A história A cultura A cultura E a língua De cada país Nesta cerimônia Também O Brasil Assumiu A presidência Do grupo E também Foi anunciada Pelo presidente Michel Temer Que a próxima Conferência A 12ª Conferência Da Comunidade De Países De Língua Portuguesa Será em Cabo Verde Em 2018 Você acompanhou ao vivo Essa cerimônia Nós ficamos por aqui Podemos voltar a qualquer momento Com outras informações Fique com a gente Aqui na NBR TV do Governo Federal Tchau